Por que não adianta usar a inteligência artificial com o que se tem hoje? A gente está vivendo uma crise, a base do novo século de problema, é o aumento demográfico, nós temos uma crise demográfica de 1 para 7 bilhões e os nossos estudos têm demonstrado que quando a gente aumenta a população, a gente precisa fazer revoluções civilizacionais. Essas revoluções civilizacionais têm um grande objetivo, descentralização de poder, porque a única forma de você lidar no longo prazo com a complexidade é aumentar o empoderamento das pessoas para melhorar a qualidade das decisões. Então, qual é a sequência lógica do processo? Primeiro eu preciso uberizar para depois, então, com a uberização, sofisticar os algoritmos e a inteligência artificial com o objetivo de aumentar o empoderamento das pessoas. O que as pessoas estão fazendo? Estão colocando a inteligência artificial num processo que está obsoleto. Então, não funciona, as pessoas estão jogando essa discussão, vamos aumentar a inteligência artificial, como se fosse a grande saída para o nosso problema. Não, a grande saída é o aumento de empoderamento das pessoas para tomar decisões melhores. Ah, Nepo, você está dizendo isso porque você gostaria? Não, eu estou dizendo isso porque eu estudei a história, todas as mudanças de mídia do passado, chegada da oralidade, chegada da escrita manuscrita, chegada da escrita impressa e agora chegada do digital. Todas essas mudanças tiveram uma característica fundamental. Aumentamos a população e descentralizamos o poder para lidar com essa nova complexidade. Por isso que eu acho que botar inteligência artificial num processo antigo não funciona. Quando a gente fala de inteligência artificial, a discussão acaba caindo muito na questão homem versus robô. Como lidar com isso? Eu acho que os robôs, eles vêm auxiliar a sociedade para a gente ser mais feliz. As pessoas esquecem que numa sociedade de livre mercado, quem manda é o consumidor. Numa ditadura, como é o caso da China, quem manda é o Estado. No Brasil e em qualquer país do mundo que tenha livre mercado, quem vai dizer o que quer comprar é o consumidor. E o consumidor é humano. Então as pessoas vão fazer, ah, eu quero fazer um produto, que eu vou fazer isso e tal, papá. Vai botar no mercado. As pessoas vão comprar. Então o medo que as pessoas têm é, obviamente, assim, se eu tiver um Estado, uma ditadura, eu vou pegar os robôs para oprimir as pessoas, como a China está fazendo. Agora, se eu tiver o livre mercado, as pessoas vão decidir quais são as melhores tecnologias que atendem as suas demandas. Então o problema não é a tecnologia. O problema é o modelo de sociedade que eu estou construindo. Se for uma sociedade centralizada, eu teria problema com o robô, que é o que a China está fazendo. Ela está usando a tecnologia para controlar ainda mais o cidadão. Se a gente tiver uma sociedade de livre mercado, aí eu não tenho problema. Por quê? Porque no final das contas, todas as empresas vão disputar o mercado e o consumidor que vai dizer, isso me atende, isso não me atende. A inteligência artificial chegou para ficar? É, eu acho que a gente está criando uma nova espécie, quase isso, uma espécie auxiliar. E a inteligência artificial, como todas as tecnologias que a gente cria, elas vêm como uma demanda do aumento da complexidade demográfica. A nossa espécie é uma espécie, é a única espécie que cresce demograficamente conectada. Quando a gente cresce demograficamente, se a gente não fizer determinadas inovações, incrementais em alguns momentos, radicais em alguns momentos e disruptivas em alguns momentos, a gente não consegue sair da crise. Muita gente olha o futuro de maneira otimista, mas a gente que estuda isso, digital, está trabalhando com isso, o pior já passou. Muita gente fala, a gente está entrando em Matrix. Nós estamos saindo de Matrix. Matrix já passou. Matrix era a mídia concentrada. Com a mídia descentralizada, a gente está saindo de Matrix e indo para um outro modelo, um outro ambiente.